Dona Josília chegou cedo à central de regulação e estranhou o tamanho da fila. Eu não sei o que está acontecendo hoje que está tumultuado desse jeito. Porque sempre que eu venho aqui está mais calmo. A gente fica de manhã até meio dia, duas horas da tarde, mas pega o resultado. E hoje não. A dona de casa achou que seria coisa rápida. Ela só queria pegar o resultado de um exame do irmão. E apesar da espera, não conseguiu. O exame do menino está pronto, o rapaz está ali para me entregar. E disse que não, que tem que passar por um médico o papel da Raul X, sendo que ele não pode trazer. Gente, a cena aqui é de se assustar. Olha só a quantidade de pessoas que estão esperando aqui para serem atendidas. Eu estou aqui desde as 5 horas e 40 minutos, certo? Não tem água para ninguém beber. Aqui está muito calor, ninguém está suportando, entendeu? Isso aqui não. E aqui é normal, não está atendendo muito. Está atendendo, mas só sempre preferencial, entendeu? É difícil. Estou aqui desde as 7 horas da manhã e toda hora sai fora do ar e não atende. Gente, como é que vocês estão aguentando ficar aqui? Desde as 7 da manhã que nós estamos aqui, sem água, sem banheiro, sem nada. Pois é, gente. A população está pedindo socorro. A situação aqui está complicada. Chegou aqui que horas? Eu cheguei aqui, eram as 9 horas, Jaqueline. Estou aqui esperando um alto custo, ainda demora um pouco para sair ainda. A senhora chegou aqui que horas? 6 da manhã até agora. Sem comer, sem beber água, porque não tem água, você tem que comprar para você beber, entendeu? Não tem condição isso aqui não. Funcionários da prefeitura assumiram o atendimento na central de regulação nesta segunda-feira. Até então, o trabalho era feito por uma empresa terceirizada, que desistiu do contrato. E coloca pessoas que não sabem trabalhar. Tem pessoas no primeiro atendimento ali que não sabem o que fazer. Eu fiquei 25 minutos para pegar a primeira, quando vocês chegaram que eles começaram a chamar. Olha lá, gente, agora que a nossa equipe chegou, alguém está pedindo para o pessoal sair para não tumultuar. Olha a situação lá, olha lá, uma pessoa está chamando agora. Só porque chegou a televisão aqui, aí começou a chamar, porque a gente está aqui desde cedo. E se falta água no bebedor, sobra no chão e nas paredes. Resultado de um vazamento, em plena recepção. Está vazando água no chão, eles não dão água para a gente beber. Eu tenho problema renal, tenho que beber água de 5 em 5 minutos e não tem água. Deu de 6 horas que eu estou aqui, a hora que é, até agora não sei. O que é isso aqui? Isso aqui é falta de respeito. Eu estou com fome e com sede.